Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana de muita informação juntos. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro. Vejam os destaques do Dia do Gaúcho aqui no segunda edição. Contando prejuízos? Feriado com casas destelhadas e pessoas desabrigadas depois do temporal. Saiba como fica o tempo no nosso estado. Vacinação. Adolescentes lotam os postos de saúde. Já já as atualizações sobre a imunização contra a covid em Porto Alegre. Cavalgada. Tradicionalismo e cultura. Veja a entrevista com a primeira mulher negra patrona dos festejos farrubilhas. Um sentimento de representatividade, de pertencimento, de protagonismo. E a comemoração especial pelo 20 de setembro no Gramado Zoo. De lamber os beiços da bicharada, essa comida galdéria, gente. Olha o SBT Rio Grande, segunda edição. Começa agora, que eu te convido. Vem com a gente. E nós começamos o segunda edição de hoje com uma excelente notícia que reforça a esperança, a expectativa de avançarmos aí no controle definitivo da pandemia. Olha, os laboratórios Pfizer e BioNTech divulgaram hoje, segunda-feira, 20 de setembro, um estudo sobre o uso da vacina contra a covid-19 em crianças de 5 até 11 anos. E os resultados, mesmo que preliminares, apontaram que o imunizante é seguro, eficaz, nessa faixa etária. Vamos conversar ao vivo com a Luciane Coman, que tem mais informações. Que bela notícia para começar mais uma semana, hein, Lu? Boa noite. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos. Nossa, uma ótima notícia. Os pais estão ansiosos, né, para quando vai ter um imunizante para as crianças. Muita gente. Bom, vamos explicar, então, sobre este estudo, né? A Pfizer e a BioNTech, elas analisaram, então, mais de 2 mil crianças nessa faixa etária, de 5 a 11 anos, de 4 países, Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. Foram aplicadas duas doses de 10 microgramas, ou seja, um terço da dose que é usada em jovens e adultos. E foi feito também um intervalo de 21 dias. O resultado imunológico, ou seja, a resposta de anticorpos, foi muito boa e muito semelhante à registrada em jovens que receberam a dose tradicional, né, que é de 30 microgramas. Esses resultados são preliminares, precisam ser revisados e ainda publicados numa revista científica. A Pfizer disse que planeja enviar o mais rápido possível esses dados para as principais agências reguladoras do mundo. Aqui no Brasil, a Anvisa disse que ainda não recebeu nenhum pedido para incluir essa indicação na bula. Mas que se a Pfizer quiser realmente fazer essa inclusão, vai ter que apresentar uma série de dados, informações e evidências. Em agosto, Shemali, você deve lembrar, o Instituto Butantan fez um pedido para aplicar a Coronavac em crianças a partir de 3 anos e a Anvisa negou. Ainda está aguardando novos dados e evidências. Para o chefe de serviço da infectologia do Hospital da PUC aqui de Porto Alegre, a gente deve ter, viu, Shemali, até o fim do ano, uma vacina, um imunizante para as crianças. Vamos ouvir o que ele disse. Tudo depende da disponibilidade de vacinas, né? Então, se a gente tiver realmente um quantitativo de vacinas disponível, é importante que a gente possa vacinar, sim, os adolescentes. Quando tiver segurança, então, para vacinar também as crianças. Enquanto isso, Shemali, a vacinação dos adolescentes continua aqui em Porto Alegre, viu? Hoje teve muito movimento nos pontos de vacinação, inclusive lá na casa do Gaúcho, e a Prefeitura já divulgou que amanhã serão mais de 50 postos. Ou seja, não tem desculpa, tem muito lugar para se vacinar. Agora, sobre os adolescentes, entidades médicas, organizações políticas, criticaram a orientação do Ministério da Saúde na semana passada para suspender a vacinação dos adolescentes sem comorbidades na faixa etária de 12 a 17 anos. Veja na reportagem. A procura pela vacinação de jovens em Porto Alegre aumentou nos últimos dias. Ah, imagina, todo mundo estava muito empolgado e fechar de novo ia ser triste. O movimento foi tão grande que as doses acabaram meia hora antes do previsto. Todos nós temos que nos vacinar para sair desse horror da pandemia. A Prefeitura decidiu manter a vacinação para este público e reforçou a campanha no fim de semana e na segunda-feira. O governo gaúcho e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul orientam que a vacinação continue no Estado. Nós entendemos que os jovens, eles são vetores importantes porque se deslocam muito dentro das cidades. Então é importante proteger os nossos adolescentes com a vacina da Pfizer, que é recomendada pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniu na sexta-feira com representantes da Pfizer, única vacina aprovada no Brasil para a faixa etária de 12 a 17 anos. A Anvisa anunciou que vai continuar a investigação sobre a morte da jovem de 16 anos em São Paulo, mas manteve a posição de que o imunizante é seguro e que a vacinação de todos os adolescentes deve continuar. Entidades médicas e políticas se manifestaram contra a recomendação do Ministério da Saúde, posição defendida também pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Além de criar toda essa insegurança, também leva a um descrédito do próprio Ministério, do PNI, e abala a confiança não só nas vacinas Covid, mas em todas as outras vacinas. Então, esse recado foi desastroso em todas as formas. Desastroso. Enquanto isso, os adolescentes, a gurizada dando exemplo, lotando os postos de saúde, buscando um direito básico, enquanto tem muito marmanjo e até alguns idosos fechando os olhos para a proteção da vacina. Não é assim que a gente vai avançar, não é assim que nós vamos vencer a pandemia, isso em escala nacional, continental e mundial. A vacina protege e é o caminho mais seguro para que as pessoas permaneçam vivas, mesmo diante dessa pandemia. Trocando de assunto um pouco, o domingo, olha, o domingo no nosso território, o território gaúcho, aqui foi de muita chuva, queda de granizo, e pelo menos três cidades, lá da Serra Gaúcha, foram atingidas por temporais fortes e queda de granizo. Gente, estragos que atingiram casas e também as áreas de plantações. Vamos subir a serra agora para conversar ao vivo com o repórter Guilherme Fadanelli, que acompanha essa situação junto à Defesa Civil dos Municípios. Hoje foi uma semana, um dia do gaúcho para contabilizar prejuízos, né, Fadanelli? Como é que fica daqui para frente, meu amigo? Boa noite. Foi sim, Xemari. Boa noite. Um dia para avaliar com mais calma todos os estragos causados pelo temporal. Nos campos de cima da serra, o granizo chegou ainda na tarde de domingo e atingiu principalmente as cidades de São José dos Ausentes e Bom Jesus. Pelo menos 400 casas foram danificadas em ausentes. As pedras de gelo tinham tamanho semelhante a uma bola de ping-pong e vieram acompanhadas de muito vento. O granizo ficou acumulado nas ruas e estradas. A prefeitura distribuiu lonas de forma emergencial e agora também começa a distribuição de telhas para reconstrução. Também são necessárias doações de cobertores, colchões e travesseiros que podem ser entregues na prefeitura. Vamos ouvir o que o prefeito nos disse. Iniciou ali pelas duas e meia da tarde, né, da data de ontem, né? Começou com as pedras, né? Mas pedra pequena e daqui a pouco começou pedra grande e daqui a pouco começou aquele estrago lá. A prefeitura de São José dos Ausentes afirmou que vai decretar situação de emergência a fim de buscar recursos federais e facilitar o apoio às famílias. Em Bom Jesus, município vizinho ausentes, o vento foi tão forte, Xemalic, que chegou a deslocar casas. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 35 foram atingidas e 56 pessoas ficaram desalojadas. Já aqui em Caxias, o granizo caiu no início da manhã de hoje. Ao todo, cerca de 50 casas foram atingidas pelas pedras de gelo nos distritos de Vila Oliva e Santa Lúcia do Piaí. Houve ainda prejuízos no centro comunitário, salão paroquial, aviários e na escola de Vila Oliva, o local mais atingido. Nos pomares, muitas perdas nos plantios de pêssego e ameixa, além de verduras. Nem os locais protegidos com cobertura conseguiram se salvar. Durante o dia, o calor seguiu, com a temperatura chegando aos 26 graus aqui em Caxias, o que deixou muita gente preocupada. A chuva começou agora há pouquinho, há cerca de meia hora. E aí está a Elcias, nos conta agora como deve se comportar o tempo nos próximos dias. Nesta terça-feira, uma massa de ar frio avança, o vento sul gelado vai predominar o dia todo, muda radicalmente a temperatura. A gente sai dos 38 graus registrados nesta segunda-feira para marcas que em grande parte das regiões, na terça, deve oscilar entre 18 e 20 graus. Uma grande virada na temperatura, muda radicalmente a sensação térmica. Ainda chove nesta terça-feira, na metade norte do Rio Grande do Sul. E na quarta dia, que marca o início oficial da primavera no hemisfério sul, a previsão é de tempo firme, com sol e vai fazer frio na madrugada. Em meio a tantos prejuízos, a boa notícia é que não teve feridos. Exatamente, Fadanelli. Obrigado pelas informações. O forte quebra costelas para ti, meu amigo. Aí da Serra Gaúcha, olha, não foi só na serra, viu? Aqui no litoral norte. Minha querida Santo Antônio da Patrulha e também famílias tiveram aí destelhamento à questão do granizo. Quem quiser ajudar, puder ajudar, procure a Defesa Civil do seu município ou a Defesa Civil Estadual, que eles vão encaminhar toda ajuda. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento aí para reconstruir as casas e a rotina dessas famílias no início da primavera, como disse aí a Estael Cias. E olha, a Polícia Civil abriu uma investigação para saber o que causou uma explosão de um barril de chope que matou o empresário aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos. O corpo da vítima foi enterrado neste domingo. É o assunto que abre o giro de notícias desse início de semana. Por enquanto, a polícia trata o caso como um acidente doméstico. Mas os investigadores aguardam o resultado da perícia feita no barril para saber por que ele explodiu e atingiu em cheio o rosto de Gilson do nascimento de 43 anos. Segundo testemunhas, o equipamento alugado começou a trancar e Gilson teria ligado para a empresa e recebido orientações sobre como resolver o problema. Foi neste momento que o barril teria explodido. O empresário comemorava o próprio aniversário em casa quando a tragédia aconteceu na sexta-feira. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados, mas ele morreu ainda no local. Nove pessoas ficaram feridas depois que um ônibus tombou na freeway. O acidente foi no quilômetro 66, no trecho de Gravataí, por volta das oito e meia da noite desse domingo. O veículo que saiu de Santo Antônio da Patrulha transportava 19 trabalhadores de uma empresa. Um puma foi atropelado na BR-116 em Vacaria, nos campos de cima da serra. O motorista fugiu do local e não foi identificado. O animal foi encontrado no acostamento e socorrido por policiais, rodoviários e militares. Com várias fraturas, o puma foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, onde permanece. Os veterinários ainda vão avaliar se ele terá condições de voltar ao meio ambiente. E ainda hoje, aqui no segunda edição, no 20 de setembro, o pioneirismo da poeta negra e primeira patrona dos festejos farroupilhas. E também, uma comemoração diferente pelo dia do gaúcho, Gabi Lerina. É, Shemali, hoje foi dia de churrasco até no zoológico. É isso mesmo. Depois do intervalo, eu te conto essa história. Voltamos ao vivo com o segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, eu já estou com ela aqui. A minha bandeira, eu sei que para muitos é como se fosse um manto sagrado, né? A bandeira do nosso Estado. Tem aqui os ideais, os pilares, né? Inspirados aí no iluminismo francês. Liberdade, igualdade e humanidade. Pois no dia 20 de setembro, uma conversa muito especial. Com a primeira patrona negra dos festejos farroupilhas. Liliana Cardoso, declamadora, radialista, ativista cultural, com centenas e centenas de prêmios. E esse ano, ganhou a maior distinção da carreira, dedicada às tradições gauchescas. O SBT Entrevista é temático, é galdério, é o sentimento da alma do povo dos Pampas. Um sentimento de representatividade, de pertencimento, de protagonismo, de representar todas as mulheres gaúchas e os gaúchos do Estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Tu viajas, né? O Brasil todo, né? Levando as tradições, a nossa cultura, divulgando. Como é que é esse acolhimento em outros estados? Uma recepção de muito respeito, de ver aqui nos Pagos do Sul, essa identidade que é única, genuína nossa, desse amor que a gente tem pelos usos e costumes, pela nossa musicalidade, pela poesia, pela nossa indumentária, pela nossa bebida típica do gaúcho, que é o chimarrão e também o churrasco, que é uma marca internacional produzida aqui nos Pagos do Sul. Tu és declamadora, mestre de cerimônias, também envolvida com o Conselho Estadual de Cultura e tem 180 troféus em casa. Como é que tu arreja espaço para tudo isso? Tem ainda uma reserva técnica, vamos dizer assim, vamos falar um pouquinho da história para projetar o futuro, né, Liliana? Com certeza, né, um pouquinho em cada casa. Esses troféus ficam um pouco aqui, um pouco na casa dos meus pais, mas é o retrato da trajetória desta jovem guria criada numa periferia de Porto Alegre, do bairro Coab e Costa e Silva, aonde pautou o seu verso através da poesia gaúcha e trazendo em cada premiação um pouco de histórias, de causos. E, acima de tudo, que ao longo desta estrada feita com muita dignidade, a Liliana Cardoso tem um coletivo deste mosaico de identidade de uma mulher negra gaúcha. E como diz o Jaime, fui sempre aquilo que sou, sou sempre aquilo que fui, porque a história não dilui o que a mãe terra gerou. Sou brasedo que ficou e acesa permaneceu, sou gaúcha, mulher negra, lanceira que cresceu, junto aos fortinhos de combate e já estava tomando mate quando a pátria amanheceu. Um abraço! Nós não podíamos deixar passar um fofurômetro no dia do gaúcho, no dia 20 de setembro, essa data pra lá de especial pra todos nós, pois olha, esse feriado, dessa data, teve comemoração lá em Gramado, lá na Serra e no local que aparece, volta e meia aqui com a gente, né, Gabileirina? Boa noite, minha amiga. O banquete especialíssimo pra essa bicharada toda, né? Mas que barbaridade, Xemalho! Foi um churrasco daqueles, entendeu? Cheio de sabor. Olha só quem ganhou o churrasco, as onças! A onça preta, vocês estão vendo aí, ó, ganhou um bolo de carne, todo decorado com folhas. A onça pintada recebeu um churrasco no espeto. E olha só como é que foi a aventura do puma! Olha o tamanho do pulo, Xemalho! Eu achei incrível essa imagem. O puma, ele pode pular até 5 metros de altura. Por isso que ele recebeu ali um mix de carnes, uma carne surpresa, de uma forma diferente. Tiveram que içar a carne pra poder alcançar pra ele, porque ele pula muito. Uma ginástica, né? Uma ginástica, uma operação ali diferente pra poder alcançar esse churrasco nesse dia de 20 de setembro pros animais do Gramado Zoo. Pois é, claro que eles receberam esse churrasco aí, essa carne, como uma forma alusiva ao 20 de setembro, mas também porque o Gramado Zoo tá completando 13 anos hoje. E aí, então, fizeram essa atividade especial, que de acordo com os veterinários, com a equipe, serve pra quebrar a rotina desses animais, pra que eles não fiquem estressados. E aí, portanto, então, tiveram um dia pra lá de especial, até com churrasco, né, chamar? A chamada dieta balanceada do bicho galdério, né, Gabi? É, a proteína. A proteína, né? Muito legal, né? Muito bacana essa iniciativa. O pessoal do Gramado Zoo, biólogos, veterinários, tem um trabalho excepcional na Serra e atrai a atenção da criançada toda, né, minha amiga? Cada vez que aparece aqui, o pessoal que visita o Gramado Zoo, querem saber dessas curiosidades, dessas invenções pro bem-estar dos animais, né, Gabi? É verdade, mas tu viu o tamanho do pulo do pulo ali? Meu Deus! Olha ali o pulo! Uns quatro metros, com certeza, pulou ali, hein? Já pensou e tava com fome, né? Porque ele, ó, pegou a patinha e, ó, já mandou ver, né, chamar ali. Eu achei demais, fantástica essa imagem e esse lugar é muito bonito mesmo, né, chamar? Muito legal. Valeu, Gabilerina! Grande, boa noite, minha amiga. Até amanhã. A vocês, nesse 20 de setembro, obrigado pela audiência, por toda a nossa energia juntos aqui. Essa bandeira, nas nossas tradições, na nossa alma, Galdéria, a gente tem muito orgulho disso. E a cada 20 de setembro, a gente comemora, comemora pra todo o Brasil. Na sequência, vem o SBT Brasil, amanhã, 11h30 da manhã, SBT Rio Grande, meu amigo André Rari, meu amigo Glauco Pazza, todo o nosso time. E a gente se vê às 7h20. Tchau, tchau! Até amanhã, gauchada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. Amém.